E a gente sabe que quando essa galera entra nos realities, aqui fora começa muita gente que já se envolveu, ou que conhece, ou que é amigo, ou que é parente, se manifestar sobre os participantes lá dentro. Principalmente quando a gente já começa a ver algumas polêmicas acontecendo, a gente sabe que aqui fora começa a rolar um movimento de pessoas se prontificando, se manifestando sobre aquelas pessoas que estão ali dentro. Olha só essa matéria aqui do Notícias da TV, gente. Acusado de machismo, ex-noiva desabafa após a entrada de Chayanne em a fazenda. A máscara cai. Ou seja, já tem gente aqui fora, né? A ex-noiva, já tem gente aqui fora já falando do Chayanne que ele... já polêmicas, né? Vamos ler aqui a matéria, né? Volto a dizer, tá? A gente traz aqui essa repercussão aqui de fora porque é notícia, porque a gente tá cobrindo o reality e a gente sabe que acontece principalmente nos realities que envolvem pessoas famosas. A gente sabe que existe esse reality paralelo, igual no BBB desse ano. A gente tinha a galera lá dentro, mas aqui fora tinham as pessoas que a gente tava meio que esperando um posicionamento, né? Tipo a Luana Piovani, porque lá dentro tinha o Pedro Scubi, que tem três filhos, né? Eles têm três filhos juntos. A Ludmila, que a esposa dela, Bruna Gonçalves, estava lá dentro. O Silvio Santos e a família Abravanel, por conta do Tiago Abravanel. Então, esses realities paralelos que acabam acontecendo, principalmente nos realities que têm figuras polêmicas, e é óbvio que os realities querem as pessoas polêmicas, vai acontecer esse tipo de coisa de notícia aqui de fora. Porém, a gente tem que ter um certo discernimento de entender até que ponto é um comportamento tóxico de alguém aqui fora, que a gente não sabe exatamente o que aconteceu, e pra gente conseguir diferenciar do comportamento lá dentro. Porque lá dentro, sim, a gente pode dar a nossa opinião, porque a gente tá assistindo. Tem câmera, tem microfone, tem todo o contexto ali do jogo que a gente consegue assistir. Agora, aqui fora, uma ex-noiva, um ex-namorado, falou alguma coisa, falou que... A gente não sabe até que ponto aquilo, de fato, aconteceu daquela forma. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado pra não encarar essas notícias, principalmente as aqui de fora, como uma verdade absoluta. Vamos ver aqui o que essa ex-noiva fala sobre o Chayanne. Ó, Ana Prado, Muak, participante do reality Casamento às Cegas e ex-noiva de Chayanne, eu não sei falar o sobrenome dele, detonou o iraniano e revelou que vai torcer contra ele em A Fazenda 14. Olha isso, hein? A influenciadora apontou que o público conhecerá quem ele é de verdade e lamentou que outros colegas de confinamento do reality da Netflix tenham defendido as atitudes abusivas dele. Ex-colegas do Casamento às Cegas, ela tá falando, né? Ó, só acha, aspas, tá? Só acha que a vingança nunca é plena, homem, porque mulher que passa pelos perrengues quer mais é ver queimando. A gente toca pra frente, foca em outras coisas, cuida da mente e energia, mas que sente prazer quando a máscara cai, a sente. Publicou ela no Twitter na terça-feira, hoje. Meu Deus, gente. Calma aí que eu vou espirrar. Até cliquei aqui no negócio errado pra dar uma espirrada. Odeio quando o meu nariz coce e o espirro não vem. Até cliquei aqui. Enfim, você vê aqui pela declaração dela... Ô, gente, calma que eu vou espirrar, hein? Você vê pela declaração dela que ela tá magoada, vai. Que a gente vive, a gente é bola pra frente, mas que a gente gosta quando a máscara cai, a gente gosta. Ou seja, ela tá ferida. Fala até sobre vingança, né? Só acha que a vingança nunca é plena, homem, porque mulher que passa pelos perrengues quer mais é ver queimando. Ou seja, a mulher tá magoada. Em outro post, Ana pediu que Deolane Bezerra arranque tudo do ex. Mostra pra geral o que eu não tive força pra mostrar. Quanto aos meus ex-colegas de confinamento, quero mais que vão tomar naquele lugar. Bando de passador de pano. Mas a esperança é que nesse reality a galera bote é fogo. Ou seja, ela tá doida que o cara seja exposto lá dentro, né? Ó, nos stories do Instagram, Ana se surpreendeu ao descobrir que está bloqueada em alguns perfis de fofoca das redes sociais e não pode comentar nada sobre Chayanne. Na pré-estreia da Fazenda, participantes deram a entender que o ex-casamento a cegas se envolveu em uma discussão logo no primeiro dia. A gente falou sobre isso, né? Ó, gente, alguém me explica porque eu não consigo comentar nos perfis de fofoca, mesmo tendo lá no casamento a cegas que me marcam lá nas coisas? Ó, eu não consigo. É como se eu estivesse bloqueada. Justo agora que eu estou bem para comentar as coisas? Disparou ela, ô, é só fazer outro perfil. É só fazer outro perfil. Ou você comenta nas suas redes também. Você comenta nas suas redes sociais. Você não vai conseguir comentar lá dentro do perfil de fofoca. Mas você dá a sua versão. Ou seja, pode ser que essa Ana aqui, essa ex-mulher aqui do... Ex-noiva, desculpa, do Chayanne, seja uma pessoa que vai nos entregar muito conteúdo aqui do lado de fora. Eu espero muito que ela seja essa pessoa, né? Agora a gente não sabe até que ponto realmente ela foi... Não dá para saber, entendeu? Porque, gente, é aquela coisa, briga de ex-casal. Tem muita coisa magoada. A gente não sabe até que ponto foi um, até que ponto foi outro. Eu, que não tenho acesso a nada, jamais vou ficar aqui comprando uma briga falando que ela é exagerada ou que o Chayanne é tóxico e tal, baseado aqui em relato de ex. É complicado. Quem tem amigos aí que já se separaram sabe como que fica um, fica demonizando o outro depois que o relacionamento acaba. E a verdade, às vezes, não é nem um dos dois, né? Todo mundo tem seus erros, né? Ó, Ana Prado e Chayanne participaram da primeira temporada do Casamento às Cegas da Netflix. Eles eram um dos casais com mais torcida do público, mas ela disse não para ele no altar. A mulher o acusou de usar a imagem de sua filha para se livrar da má fama de machista e o empresário teve atitudes controversas com ela, certo? Então, tá aqui os desabafos aqui da Ana Prado, né? Ex-noiva do Chayanne lá no Casamento às Cegas. Dá para perceber que a mulher está magoada, né? Tomara que ela fale, né? O que ela tem que falar, certo? Carlinhos Maia está torcendo para a Deolane, disse Irene Ravache. Ele já falou sobre isso? Ele jogou isso no ar? Ele já chegou e já comprou? E eu acho que é meio perigoso. Eu acho que tem mais a perder quando esses artistas, assim, esses influenciadores muito grandes jogam uma dessa. E eu acho que eles têm mais a perder do que de fato ganhar. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma